Pessoal, hoje nós vamos armazenar mais arroz, né, porque Nossa Senhora está pedindo para armazenar arroz, feijão, alimentos não perecíveis, né, carne de sol, enlatados, lenços umedecidos. Então, eu estou, assim, providenciando aos poucos e tem as uvas abençoadas que eu tenho que comprar ainda, né, e ela disse que a uva, inclusive, é um sacramental e que nos dias da tribulação da fome, então, uma uva vai valer uma refeição o dia todo. A uva abençoada, tem que comprar a uva, levar para o padre abençoar e colocar as uvas, né, parece que primeiro ela tinha falado que colocava, né, num vidro e colocava, colocava meio litro de conhaque, né, para conservar as uvas e cortar-se as uvas do cacho e deixar assustá-las e aí vai esfregando uma uva na outra, que aí as outras, através daquela uma, vai ficar todas abençoadas. E nos dias de tribulação, uma uva vai valer uma refeição. E parece que agora à noite, no vídeo que eu assisti, ela pede para colocar água com açúcar por causa das crianças, né, e tem que ser aquelas uvas pretas. E por enquanto eu já armazenei uma quantidade de feijão, mas tem que armazenar mais. E agora eu vou armazenar arroz, tá bom? Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui e à medida que eu for colocando o arroz, eu mostro para vocês, tá bom? Não se esqueça, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixe seu like. Essas mensagens de Nossa Senhora, gente, é muito séria e eu pretendo cumprir cada etapa, se Deus me permitir, me abençoar, me dar condições de comprar todos os alimentos que Nossa Senhora está indicando.